Oi pessoal, tudo bem? Essa foi a primeira receita que eu veganizei. Vou mostrar nesse vídeo como eu faço gravadinhas com leibus ao molho rosê. Espero que gostem! Se inscreva no canal. Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.